Em alta noite Enquanto eu ia caminhando passo a passo Sempre pensando na mulher que eu tanto quis Bateu cortando o silêncio do espaço Doze pancadas no relógio da matriz Deu meia noite e a cidade adormecia Triste e sozinho eu vagava pela rua Vinha chegando a madrugada calma e fria E no horizonte se apagava a luz da lua Naquela noite fiz da rua o meu leito E abatido pela dor que suportei E com a voz quase morta no meu peito E este tango para ela eu cantei Se tu soubesse Ó mulher meu sofrimento Tu voltarias A viver nos braços meus E nunca mais Esqueceria o juramento Que ao meu lado Tu fizeste aos pés de Deus Estou cantando com os olhos cheios d'água É teu desprezo que me faz sofrer assim E neste tango eu revelo a grande mágoa Desta saudade que deixaste junto a mim E este tango eu te amo É teu desprezo que me faz sofrer assim E este tango eu te amo É teu desprezo que me faz sofrer assim Obrigado.